Já estamos aqui, Luiz também. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Tudo bem? Jóia, jóia, graças a Deus. E a semana maravilhosa, hein? Muito boa. Estou mais perdido que azeitona em boca de banguela, meu amigo. Sexta-feira a gente... Quem é Luiz? O Luiz é da Lojas Mariano. Isso aí, a loja da sua família, essa loja alaranjada, a mais feliz, a mais alegre. De tudo. Mais de 10 mil itens, pessoal. Eu fui lá. Olha aí, gente, 10 mil itens é muito bom. É, eu também. O presente da mamãe está lá, hein? Olha aí. O presente da sua mãe está aqui na Loja Mariano, viu, pessoal? Tem muita coisa boa, recheada aí de cestas. O que tem de novidade lá, Luiz? Conta pra gente. Olha, muita coisa as meninas já montaram as cestas, né? Olha, cestas. As cestas para as mães. Tem cesta aí até de 10 reais, tem produtinhos até de 7 reais, tá? Olha, baratinho, cabião. Você que quer surpreender ainda mais, né? Com certeza. Vamos recheando essa cesta aí. E ela merece, mamãe merece. Aproveita, já passa na Loja Mariano, faça sua compra, o presente para o Dia das Mães e vai estar lá, ó. O cofre. A urna do cofre. É só deixar lá o... Isso. Comprou, põe o palpite, né? O 1 e o 0 já saiu, né? Já saiu. Será que saiu outro número hoje? Eu tenho certeza que hoje sai 480 reais, Luiz. Meu Deus, hein? Que bolada. Porque daí a gente não precisa falar outro número, que a pessoa já vai levar a bolada pra casa. Que bolada, hein? Mas, se não acertarem, sai mais um número e na segunda-feira, quinhentão. Quinhentos reais. Vamos lá, então? Bora. Vamos lá, hein? Selecionar as pessoas. Por favor, Luiz. Vamos lá, vamos lá. Pode começar. Mexe aí essa urna. Mexe, vai ganhar, hein? Mexe, mexe, mexe. Saiu um número. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Vamos ver, ó. Opa. Eluana. Parece. É. Final do telefone dela, 78899, isso? 78899, Eluana. Eu acho que ela é telespectadora daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. É. Olha que bacana, hein? Olha aí. Falando da vendedora. A Ana Paula atendeu ela, Ana Paula. Isso aí, Ana. E a senha que ela colocou, ó, é 1010. Ah, será? Já anotem aí, porque se não for... Vai lá, dona Mari. Eluana, vamos lá. Vai lá, dona Mari. Eluana, capricha. Um. Um. Zero. Zero. Um. Um. Zero de novo. Zero de novo. Mais um. Ah, que pena, hein? Não acredita, Eluana. Que pena, hein? Eluana, mais uma chance, hein? Agora sou eu. Agora sou eu. Tião, vamos chacoalhar. Chacoalha, chacoalha. Vamos virar essa urna. Quase derrubei tudo no chão, olha. Se você não fizer isso, não é eu, gente, é. Ai, ai, hein? Vamos aqui, ó. Samanta Souza Passos. Samanta! Ana Paula, que atendeu ela também. Olha lá, olha lá. Final do telefone, 0625. E a senha que ela colocou, 1036. Deixa eu ver. Olha aí. 1036. Vamos lá, hein, Mari? 1036. 1036. Capricha, Mari. Um. Dez. Zero. Zero. Três. Meia. Atenção. Não. Meu Deus, será, gente? Será? Ô, gente, ajuda a gente a entregar dinheiro para o CES. Estou louco para entregar essa grana. Para o CES. Está com a senha que já saiu, hein? Todo seu. Vai fazer igual eu, não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Opa. Só quero ver. A Diva Giacomelli. Final do telefone dela, 1800. A senha que ela colocou, 1026. Quem atendeu ela? Foi a Ana Paula. Olha a Ana Paula, hein? Arrasou. Na frente do cofre. A Ana Paula está com tudo, hein, Ana? Aqui, ó. Está querendo promoção, assim, hein? A Diva 26. 1026. Vai mais. A atenção, hein? Diva. Muito bom, hein? Vamos lá. Vamos ver se você vai divar esse final de semana. Um, zero, dois, meia, meia. Atenção. Não. Meu Deus. Meu Deus. Era 480 reais. É, estou quase aqui para pegar outro. Pega. Se o diretor liberar. Diretor pode pegar mais um número? Não, pode. Não. São três pessoas. Regra é regra. Regra é regra. Luiz, para de querer bagunçar aqui. Para de querer causar aqui, menino. Muito bem, Luiz. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eram 480 reais. Agora, quinhentão. E na segunda-feira, mais um número. Mais um número na segunda-feira, hein? A gente não pode divulgar agora, não, diretor? É, divulga agora. Agora. Então, calma, calma. Vamos ver, calma. Vamos ver. Calma. Então, nós vamos divulgar mais um número. Já temos o 1, temos o 0. Você vai, terminou aqui, você já passa na Lojas Mariano. Já vai, ó. Compre o presente da mãe e coloca o seu palpite aqui. Qual que é o número meu, diretor? Vamos ver, vamos ver. Na tela. Dois. Dois. Olha aí, ó. Agora tá fácil, hein? Não, agora tá muito fácil. Esse 1026 bateu na trave. O 1026 hoje bateu na trave. Na trave. A diva. Na trave. A diva quase acertou, né? Divá, um número só, diva. Um número, hein? Só um número. Quinhentão, hein? Quinhentão, na segunda-feira. Na segunda-feira tem. No cofre, Luiz. Beleza? Muito obrigada. Semana que vem eu venho aqui pra tirar. Volte. Pra tirar o sortudo, hein? Olha aí. Ah, e já aproveita, Luiz, na sexta-feira da semana que vem, você volta aí com o baú e traga uma oportunidade de uma promoção, porque nós estaremos às vésperas do Dia das Mães. Combinado? Sim, com certeza. Falou assim, ó, vou preparar uma promoção especial. Algo especial aí pro pessoal. Apenas para os ouvintes da TVC e da Cultura FM. Isso aí. Combinado? Combinado. Show de bola. Show de bola. Bom final de semana. Vem pra cá. Bom final de semana. Maravilha. Pra vocês também.